Quer saber como é que fica o tempo nas próximas 24 horas em todo o Brasil? Então vem comigo. Existe uma área de baixa pressão avançando aqui pelo sul do país, vai trazer temporais, principalmente ali para o norte do Rio Grande do Sul, parte do oeste, sudoeste, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná. E olha só, é uma umidade que até pode chegar com chuva fraca e isolada aqui em algumas áreas do centro-oeste e do sudeste do Brasil. Ainda não é a chuva que vem para ficar, mas já é um pulso de umidade. Nas áreas aqui em laranja do mapa, tempo completamente seco. A temperatura fica mais amena no sul do país por causa dessa maior quantidade de nuvens, a máxima não passa dos 20 graus e ainda no centro-oeste do Brasil não chega a fazer 41, como fez aí no início dessa semana. Mas estamos com máximas entre 38 e 39 graus. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.